Uma das modelos mais famosas de todos os tempos acaba de se tornar mãe. Naomi Campbell anunciou nesta terça-feira que é mãe de uma menina. Em sua conta do Instagram, a supermodelo de 50 anos escreveu Uma linda pequena benção me escolheu para ser sua mãe. O post traz a foto de sua mão embalando um minúsculo par de pés de bebê. Campbell, que atualmente vive em Nova York, não deu mais detalhes. Uma das top models mais icônicas da década de 1990, Naomi já havia falado sobre seu desejo de ser mãe. Penso o tempo todo em ter filhos. Ela fez a declaração para a revista Avenue Standard em 2017 e à época acrescentou Do jeito que vai à ciência, acho que posso fazer isso quando eu quiser. Naomi Campbell costuma posar para capas de revista uma atividade que ela alterna com trabalhos beneficentes e em ONGs, especialmente na África, assim como aparições em reality shows. Obrigado. Obrigado. Obrigado.